Bom dia pessoal, já iniciando é mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estou iniciando aqui no mercadinho, né? A Idola está lá procurando a trena, porque eu quero medir a parede lá da sala, sabe? Para tirar uma dúvida. E hoje, né? Já vamos dar início lá, transformação lá da área. Fazer aquela uma pequena reformazinha, né? Tirar aquele cascado todinho, a tinta que já está ressecada. Então está estourando. Aí ele foi para a rua, né? Comprar cimento. Gesso já tem. Aí a gente vai fazer o quê, né? Que nem eu comentei no vídeo passado. Vamos tirar logo todo o fofado e fazer já a limpeza, né? Para depois ele vir tampando os buracos. E é isso, tá? Já convido a se inscrever no canal, deixar o like. Vem aqui, né? Para ter parte aqui do nosso canal. Cadê a Idola? Deixa eu botar aqui. Dá um oi, Idola. A gente vai mexer em que Idola hoje? Ó. Mexer lá na área, dói. Lá na área. Já tenho vergonha, gente. Já apareceu de falar, tá? Mas aos pouquinhos eu vou... Nesse dia ele está gravando. Vou fazer ele para gravar também e falar. Sim, achou aqui a trena. Aí eu vou em casa agora, né? Medir lá o negócio. Tudo certo. Mas tu tem hora de correr para procurar. É, não acha. Aí eu vou em casa. Ele já até tirou o... Ele tirou o carro já ali da garagem, ó. Ele foi na rua também. O Gustavo foi para a aula. Aí ele foi na rua comprar o cimento e eu fiquei aqui. Esperando ele chegar. Aí ele foi comprar a trena para mim, ó. A área está limpa, porque que nem vocês viram, né? Eu faxinei ela ontem, lavei. Porque assim, vai sujar de novo, vai. Mas pelo menos, gente, não vai ficar aquele... Tudo muito sujo e bagunçado, né? Tá? Aí ele já andou até de torno já ali, tirando o cascado. Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Ó, gente. Aqui, ó. Ele já andou de cascando, ó. A gente ajeita todo ano, praticamente, quase. Aqui já é as coisas que eu já pintei, ó. De laranja. Branco, amarelo. Ele não está querendo pintar de branco aqui, tá? Ele está querendo pintar de outra cor. Vamos ver, né? Aí a colher de pedreiro já está aí. E ele vai tirar tudo que tiver de sair logo de... Dessas coisas. Mas, em compensação, o chão está todo, assim, né? Organizado, livre. Para a gente mexer aqui. O portão da lavanderia está aberto e as cachorras estão soltas. Mas não vai vir para cá, para não ir para a rua. Esse espaço todo para vocês andarem. Né? Ó, gente. Está tudo feio, né? Aqui, como eu já mostrei para vocês. A moto ainda está aqui dentro de casa. Vou botar para fora. Deixa eu ligar aqui a rampa. Está tudo escuro. Ó, gente. Eu trouxe a treina para quê? Porque eu vou tentar, né? Tirar meu painel com o rack. Tá? Que eu quero do jeitinho que sempre eu pensei. Tá? Então, eu acho que agora é o momento. Já mostrando aqui para vocês. Só que ele é 2,30. Aí eu quero ver o tamanho. 2,30 onde mais ou menos ele vai ficar. Eu queria muito. Era a parede toda derripada, gente. Mas não vai ter como. Porque vai dar muito dinheiro. Então, eu vou pegar o de 2,30. Aí eu vou medir aqui para ver a distância. Sabe? Da onde vai ficar. Eu acho que esse tem o quê? 1,5 metro. Por aí assim, né? 2,30 ele vai ficar bem mais... Mais... Maior, né? Aqui vai dar outra visão, né, gente? Vamos ver, né? Ó, gente. Esse painel ele tem 1,5 metro. Para 2,30 não está bom, né? O tamanho. Né? Então, assim, ó. O painel vai pegar daqui. Nesse espaço aqui. Eu estou botando assim, mais ou menos. Tá? É o painel com... Já com rack, tá? E eu escolhi o de rodinha, tá? Já está no carrinho, gente. Então, eu... Eu... Medi assim para ter uma noção, né? Ó. Pega daqui, gente. Dessa parede. E vai até aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bem bonito, né? Aqui na sala. Aí falta eu medir, gente, a altura. Porque eu queria... Eu estava querendo assim, que ele ficasse todo, né? Até pegar lá onde está aquele laxão lá, perto do rodapoteto, para baixo. Aí eu vou medir, né? Para não comprar errado. Mas vai ficar bem bonito aqui, né? 2,30 que ele tem de largura. Ó. 2,30. Aí aqui vai dar a minha árvore, né? Vai ficar bem legal. A árvore de Natal aqui, que ela é grandona. É, gente. Pelo menos o painel com rack vai dar para me trocar, né? Ó. Vamos ver já a hora. E o sofá, gente, vai ficar mais para frente, né? Porque o sofá não é barato também. Mas quando eu for transformar aqui e decorar tudo, eu posso estar botando as outras partes, né? Para ele ficar em L. Vamos ver aí, gente, ó. Aí agora, né? Eu vou... Eu vou medir aqui para cima, para olhar direitinho a altura. E na sequência a gente já vai vir para cá, ó. Para estar tirando os descascados. Aí aqui, gente, eu estava medindo a altura. Já medi, tá? O painel, ele tem 2,30 de tamanho. Então, vai ficar perfeito. A gente vai pegar a parede toda. Eu vou, quando eu contratar o montador, né? Para montar, vai pegar aí do rodateto aí, ó. Até. Eu já medi, vai pegar mais ou menos até aqui assim, ó. Vai ficar perfeito, né? Aí, com o rack, nem vai perceber o pedacinho que vai faltar embaixo. Então, vai ficar perfeito aí. É 2,30. Vai pegar a parede até lá em cima mesmo. Vai ficar bom. Vai ser esse mesmo. Vocês vão ver aí nos corredos vídeos, tá? Vai demorar um pouquinho chegar. Aí, gente, vai demorar um pouco chegar porque é pelo site, né? Aí, no site, como eu moro no interior, tem até 30 dias para chegar. Pode chegar até antes, né? Vamos torcer que chegue antes porque eu quero que chegue bem antes do Natal, né? Porque quando eu compro assim, eu já fico ansiosa. Eu não vou dizer o meu site. No outro site, ia demorar mais. Não quero não. Vou procurar outro. Enfim, gente. Mas vai ser do jeitinho que eu sonhei, tá? Todo ripadinho. Todo na cor clarinha. O ripado vai ser amadeirado. Tem outras como eu quero amadeirado. Né? Enfim, gente. Bora aí, né? Ver aí como é que vai ficar. Aqui, gente, já começou a tirar, vai sentar. Porque tem que tirar tudo, sabe? O que puder arrancar, tirar. Deixa aí tá duro. Deixa duro. Deixa, né? Aí, ontem, gente, eu limpei essa parte aqui que tava toda amofada, ó. Do revestimento. Ficou bem limpo, ó. Bem limpo mesmo. Aí, aqui, gente, ó. Doa já tampou aqui esses buracos, cimento. Já tá tampando agora aqui, ó. Aí, aqui, meninas. Ó, Doa já tirou, né? Todo o fofado daqui. Aí, ele vai colocar cimento pra depois colocar gesso. Ó, ele vai tirar toda a parte que tiver de cascada, né? Ele tá passando aqui logo cimento, porque tem que passar, né? Pra depois jogar o gesso. Enfim, gente. A gente ajeita todo ano, praticamente, aqui. Aqui fica a parte do banheiro, né, ó. Do banheiro é ficar úmido, né? Então, sempre estoura aqui na área, nessa parte. Gente, Doa tá aqui, né? Não quebra-quebra, já, ó. Já adiantou bastante, gente, ó. Tá, ó. Aí, vem pra casa. Tá lá no mercadinho, né? E agora, ele foi pra lá. Deixa eu abrir aqui a porta. Estou toda arrepiada. Fechar aqui a porta. A porta mandou... Tem poeira. Ele foi pra lá um pouco, gente. Porque já é quase hora de almoço. E... Eu vou botar aqui um feijão verde no fogo, que é rapidinho, tá? Eu vou ligar aqui a luz de tudo escuro. Tudo escuro, né? Deixa eu sair acendendo tudo, gente. Tem um feijão verde. Uma pessoa deu pra ele, né? Então, já... Minha mãe tirou da base. Vou tirar aqui. Ó, o feijão, né? Já tá aqui. Aí, eu vou dar uma catadinha nele. Pra ver se não tem largada, nenhum estragado. Aí, vou colocar no fogo, né, gente? Tem que abrir. Porque eu comprei lá no atacadão. Vou colocar. Né? É isso, gente. A cozinha tá tranquila. Ó, o chão não tá tão sujo. Né? Falta só guardar a garrafa de café, a loucinha. Aí, vou botar vocês aqui em tripé, né? Pra gente dar início aqui no meu almoço. E aí, vou botar a garrafa de café. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Aí aqui, meninas, ó, já coloquei o feijão, tá aqui no fogo, aí peguei, né, cortei um pouco de repolho branco, ó, aí já deixei ele frever com um pouquinho de sal, eu acho que assim fica melhor do que fazer ele durinho, né, pra não ficar, ele fica mais macio, assim, fica mais, melhor de comer, eu acho melhor assim pra salada, aí eu vou deixar ele escorrer um pouco, enfriar, eu vou fazer pouquinho mesmo, que é só pra mim dói, aí eu vou colocar tomate, vou colocar algumas verdurinhas, né, e vou colocar uva, eu acho que vou colocar um pedacinho de manga, aí aqui, ó, o arroz refogado, porque o chão não gosta de feijão, então eu vou fazer arroz, né, pra ele comer, aí aqui já piquei tudo, ó, um pouquinho de tudo aqui, de, é, cebola, pimentinha de cheiro, coentro e hortelã, pra me colocar no feijão daqui a pouco, né, aí, gente, pra mistura, eu ia fazer uma carne moída, mas como já tá um pouquinho tarde, eu vou assar o restinho do fato de boi, quem gosta aí, deixa nos comentários, tem muita gente que não gosta, né, então eu preparei ele ontem, tá todo temperado, bem cheirosinho, aí eu vou assar, fritar ele, ele fica bem sequinho, tá? Vou fazer ele, tá, gente, e esse vai ser nosso almoço, ó, feijãozinho verde, uma saladinha, um arrozinho, e o fato, né, aí eu peguei e, e, gente, tirei aqui uma polpa de maracujá, tá, pra me tá fazendo, batendo um suquinho daqui a pouco, né, aí eu vou guardar essa loucinha agora, e lavar já a loucinha do café, que tem bem pouco, e bater o suco, né, pra já adiantar por aqui, ó. Enquanto isso, né, Dória tá aqui na área, gente, tá aqui na área, tirando os bichados, né, os, os fofados, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá tirando tudo, tá adiantando tudo que eu tô fazendo o almoço, né, ele tá lá, ó, panando, ó, já tá secando aqui, ó, já passou o cimento, já falta encher lá, ó, aí primeiro a gente, quando ele tirar todos os bichados, né, eu já vou limpar aqui, ele vai tirar esse grosso, já pra limpar, tá, depois pintar, né, pra não misturar uma coisa com a outra, e fica aí a, dá mais trabalho. É, solta a parte aqui, não tá estourado, ó, é, é, tá pra congelar, é, tá afina, nada, a cara que tá com a peça pra trás, ela, ela fica, com a peça pra trás, ela, ela fica, com a peça pra trás, então, a peça pra trás aqui. Aí aqui, menina, já peguei a panela, ó, porque ontem eu acenhei, aí não comeram tudo, ó, botei aqui no prato, eu vou pegar e colocar, pra assar mais, sabe, chega, cai naquilo, aí depois, né, eu faço só jogar esse outro, né, depois que tiver assado, tem muita gente que não gosta, né, eu não, assim, eu como, mas de vez em nunca, tá, é quando bate aquela vontade, então ela compra pra nós, é assim. Aí eu vou botar pra assar, um bocado bom, porque eu não sei se a Larissa vai vir almoçar, vou chamar ela pra almoçar, que ela gosta. Então, não sei se Rayane come, né, eu acho que isso aqui não. Eu vou botar todo, agora já dá pra entrar em todo. Ó, bem temperadinho, está no pão. Agora, esperar, né, assar, porque também vai soltar um pouco de gordura, então agora eu não vou colocar óleo. E aqui, meninas, ó, já começou a frever o feijão, aí eu já vou colocar, tá, porque já vai pegando o gosto, tá, ó. Vou colocar aqui, vou pegar aqui uma espatulhada. Mexer. Já coloquei sal. E agora eu vou pegar o machixe, né, já pra lavar ele e cortar pra colocar dentro. Pra ele ficar bem molinho. A�im. E aí E aí Tchau. E aí o machixe, tá? Ó, cortei ele assim em pedaços pequenos, né? Pra cozinhar mais rápido. Vou colocar um pouco de coentro daqui a pouco. É, ó, já coloquei pra assar, tá? Deixei ele ficar bem sequinho. O arroz refogado já ficou pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Vou logo fazer a salada, pra depois eu bater o suquinho de maracujá, né? E aí daqui a pouco o almoço já vai tá pronto. Aí Larissa já chegou por aqui, tá deitada lá no meu quarto. Né? Vai almoçar também. E eu só vou deixar, gente, tá mexendo na cozinha após almoço mesmo. Também tá tranquilo, não tá tão bagunçado e suja. Né? E falta limpar lá. Vai juntar, né? As coisas, né? E a gente resolveu comprar a tinta, né? Pra pintar lá. Não vou pintar de branco não, gente. Eu acho que eu vou pintar ou cor de areia ou pérola. Que as duas cores que tem disponível lá no depósito. Aí o machado vai lá na rua, né? Olhar, tá com o prato. Aí aqui, gente, ó. Já fiz a salada. Ó, saladinha já pronta. Coloquei pepino, um pouquinho de uva sem semente, ó. De tudo um pouquinho, tá? É que pouco mesmo, porque pra mim Larissa e Dória, o Gustavo não gostam. Aqui já tá quase pronto. O feijão já... O feijão já... É... Ó. Vou botar só o restinho dessa manteiga. Já coloquei aqui. Larissa foi fazer o suco. Já coloquei aqui dentro o feijão. Tu já olhou se tá bom o machife? Começou o machife, foi? Não. Não, eu peguei não. Então já tá aqui, ó. Não pode pegar o dele. Peguei... Aí pega um prato pra escorrer. Bota um prato em cima do outro e dá pra sair o caldo. Esse bicho tem um pouco mesmo. É carregado só a bichinha. Vai querer arroz? Deixa eu pegar com a colher. Coloquei o arroz. Aqui tem que dar uma mexidinha que eu pego o nosso pra pegar a salada. Pronto, gente, ó. O Gustavo já chegou da aula, gente. Tá, chegou com fome. E como ele não gosta de feijão verde... Ó. Tá comendo arroz. Um... Um... Um negocinho que eu assei, né, ó. Tá comando aí. Olha aí, meu irmão. Já botou a salada. Deixa eu mostrar aqui. Olha o morro de cara que ele dói. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí, tá, tá. O que é isso? Toma, xixi? Tá, irmão. Você tem pouca dele não é carregado, subir. Tá, tá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ó, já tampou tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. Eu já varri aqui pra tirar o grosso. Faltou só esse pedacinho aqui, ó. Tá ajeitando. Mas lá ele já ajeitou tudo. E aqui tinha dois buracos, né? Aí ele já tampou. Porque amanhã vai pintar o teto logo. Porque o que respingar, né, não vai melar a parede. Porque a gente vai pintar de cinza aqui. Bem clarinho o cinza que eu comprei. Ó, Adói, ainda tem um buraquinho aqui, ó. Você viu? Ó, ali, ó. Aí aproveita e bota ao redor desse plancha. Mão um pouquinho de gesso. Onde eu boto planta, pra não cair. Aí ele já tirou as casas de aranha tudo, ó. Que tava no forro. Ó. Aqui também já descascou, falta apanhar. Enfim, gente. Mas já tirei, ó. Um bocado de sujeira, já pra não acumular, né? Não ficar, ó. Tem uma goteira. Tem que olhar, né? É só aí, gente. É só aqui que pinga, ó. Porque aqui não, ó. Não tem um furo. É só aí nesse negócio. Mas Adói vai tampar aí, né? Fazer uma gambiarra. Ó, mas já juntei. Já juntei lá. Adói vai juntar o restinho que tiver de juntar. Aí, Adói vai ficar aqui, né? Na área. Já adiantou bastante por aqui. O que eu vou fazer, gente? Pra cozinha, meu povo. Porque tá do mesmo jeito que a gente almoçou. Fiz almoço. É. Não limpei mesa nem nada. Porque ele tava na área. E eu fiquei ali, né? Porque quando chegava gente, eu tinha que ir lá despachar, né? Lá no mercadinho. Aí, eu tava pra lá e pra cá. Então, agora o Gustavo chegou. Deixei ele lá pra estourando. Olha. Quando chega gente, ele avisar. E Adói tá lá na área, né? Terminando de tampar o buraco. Aí, o que eu vou fazer, ó. Vou limpar aqui minha mesa. Tá, ó. Tô precisando lavar o banheiro. Talvez eu lavei ele amanhã. Que hoje não deu, né? Então, eu vou limpar aqui minha mesa um pouquinho de uso. Guardar esse suplá. Ó. Porque pra adiantar, gente. Pra amanhã. Pra não acumular muita coisa. Eu ficar, né? Fica muita louça, né? Minha cozinha suja demais também não dá certo. Então, é isso, ó. Agora, eu vou passar um paninho na mesa. Guardar a louça que tá limpa no escorredor, ó. Lavar toda que tiver suja, gente. Passar um paninho na minha cozinha. Porque, é... Ó. Tá um pouquinho suja. Eu vou passar um pano. Todo dia eu gosto de passar, gente. Pelo menos na cozinha eu passo o pano. Sabe? E... Vamos aí. Vou botar vocês aqui no tripé, né? Pra nós faxinar aqui essa cozinha. Deixar toda limpinha. Porque lá a transformação, né, gente? Vai continuar. Vai ficar tudo limpinho. É... As paredes tá tudo bichada velha, né? Eu digo bichada, gente. É estourando, né? O rodapé todo. E amanhã agora isso aqui já vai dar de conta do... Do... Do forno, né? Pra deixar aí já todo branquinho. E amanhã já vai dar de conta do... 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 E amanhã já vai dar... E amanhã já vai dar de conta do... E amanhã já vai dar de conta do... E amanhã já vai dar... E amanhã já vai dar de conta do... 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 E amanhã já vai dar de conta... E amanhã já vai dar de conta do... Tirar o pozinho. Aí, aqui, eu dei uma... Eu limpei, né? A bancada. Coloquei o... Espera aí. Espera aí. Aí, aqui, gente. Eu passei um paninho aqui na bancada. Botei o bolo aqui na boleira. Aqui, a gente tomou café de manhã. De manhã, não. Agora, à tarde, né? Que eu peguei um cafezinho pra mim. Dóia. Davi tá aqui. Chegou da aula. Dá um oi, Davi. Oi. Aí, que nem eu tava falando, né? Passei a vassoura aqui. Organizei aqui a bancada, ó. Tudo. Tá tudo limpinho. Tá aqui meu óculos, gente. Que eu tirei. Aí, limpei. Coloquei o leite. Que eu tomei café com leite. Fui um pouquinho de café solúvel. E comi com bolo. Sabe, gente? Lanchei café com bolo. Agora, à tarde. Depois que eu cheguei da rua. Aí, tá assim, ó. A cozinha. Mandei gostar pegar aqui uma canela. Porque gostar. Eu tava me atentando pra comer um arroz doce. Aí, já lavei aqui a louça. Lavei a louça toda. Já joguei o lixinho fora. Porque amanhã, né, gente? Já vai tá mais adiantado aqui pra mim. Aí, aqui, ó. Cadê o gostar do leite de coco? Não tem, Zatel. Então, traga do outro mesmo. O de plástico. Traga daquele pote. Você não pegou? Só que você tirou o nome dele? Não. Você botou a onda, a garrafa? Não sei, acho que deve comer ou não. Não. Antes, seu pai fechar. Traga lá o da vasilha de plástico. Ó, gente. Tô pro feijão verde. Vou botar na geladeira, né? Pra almoçar amanhã. Arroz. Ainda tem, ó. Tá? Aí, eu coloquei aqui. Porque o Eduardo tá no mercadinho. Não sei se ele vai querer comer agora à noite. Aí, limpei o fogão, tudo. Aí, aqui, o arroz, ó. O arroz, o arroz doce, gente. Tá uma delícia. Coloquei uns cravinhos, assim, já inteiros. Pra não ficar muito forte, sabe? O cheiro de muito cravo, né? Tempero. Aí, coloquei... Eu deixei cozinhar um pouco logo. Com água, né? Um arroz molinho. Aí, depois, eu coloquei o leite de coco. Calma aí, Davizinho. E coloquei, gente, uma caixa de leite condensado. Tá? Só que eu tô achando que pega mais um pouquinho de leite de coco. Aí, o Gustavo foi pegar uma garrafinha. Porque eu coloquei uma garrafinha da pequena. E eu acho assim. Tem que ser uma garrafinha maior, né? Pra ficar mais gostoso. Tá gostoso já. Aí, é isso, né, gente? O arroz doce dele tá quase pronto. E eu também vou querer um pouquinho. Faz tempo que eu não como. Eu vi até uma amiga minha lá no... Grazi, né? Casinha rosa da Grazi. Que ela fez arroz doce, eu fiquei com água na boca, sabe? Pode. Eu comentando com ela, que eu tava com vontade de comer. Aí, o Gustavo vai colocar aqui. Devagar, Gustavo. Tá bom, tá bom, tá bom. Grazi, a tua amiga. É, lá do... Tem um canal aqui no YouTube também. Grazi? É. Aí, ela falou que Elisa adora arroz doce. Gustavo também, né? Olha, Gustavo, tá pegando já um pouco. Chega, Gustavo, tá? Vamos mexer aqui. Mexe. Não vou deixar que eu mexo. Deixa eu secar lá. É aqui, gente. Assim que secar mais um pouquinho, né? Eu já vou desligar. Eu não peguei, Gustavo. Eu já vou desligar. Gustavo, esse... Ó, gente. Aí... Olha aqui, mãe. Eu vou descer um pinguinho d'água. Já tá cheio. Ó, gente. Eu vou deixar cozinhar aqui mais uns 10 minutinhos. Eu gosto, a gente gosta que o arroz fique bem molinho, ó. Tá? Aí, eu vou colocar aqui no... No marinecozinho, né? Assim, ó. Nesses marinecos pequenininhos. Eu coloquei tão pouco arroz. Olha a danação de arroz que deu. Depois eu chava. Aí, meninas, tá lá, né? O arroz. Vou deixar agora só mais 5 minutinhos, né? Pra ele terminar de secar mais um pouquinho. Apesar que é bom ele molinho, né? Então, tá bem cheiroso. Eu vou gostar. Amanhã, faça um pouquinho de arroz de oço pra mim, que eu tô com vontade de comer. Aí, a gente foi fazer. Eu gosto mesmo, minha mãe faz, com coco mesmo natural. Assim que eu falo, sem ser esse de garrafinha, que a gente pega aí. Tem até no quintal, já, sabe? Mas, se eu congero agora à noite, pra decascar ainda um pouco, raspar e passar, ia demorar demais. Eu disse, não, pega as garrafinhas mesmo. E é isso, né, gente? Ó, ela tá quase pronto o arrozinho doce. Quem é que não gosta, né? Aí, sempre quem faz, gente, é a minha amiga, né? Que tem um canal aqui, Grazi Silva. Casinha da Grazi Rosa, né? Gente, eu vou deixar o link do canal dela na descrição do meu vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá, dar uma olhadinha no canal dela, se inscrever também. Ela compartilha a rotina de dona de casa e tudo, tá? E, Dória já limpou lá a área. Já tá no ponto pra gente passar a pintura amanhã. E, e vamos aí, né, gente? Na transformação, né? Pra ver como é que vai ficar. Vai ficar, pra deixar o ambiente limpo, né? Mais aconchegando, que tá bastante suja as paredes. Principalmente a sala que tá amofada. E, de acordo com os vídeos que eu for soltando aí, vocês vão ver, tá bom? Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, tá? A gente já é a noite, já é mais 6 horas da noite. Já vão deixando o like, se inscreve no canal. Compartilha aí o vídeo no grupo da família, tá? Espero muito, coração, que tenham gostado. Fica aí todo mundo com Deus, meu povo. E até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser. Tchau. Vou comer um arrozinho doce daqui a pouco, né? Depois vou tomar, ó. Vou tomar um banho. E comer um arrozinho doce assistindo. Um pouquinho lá na sala. E comer um arrozinho doce assistindo.